Com apenas 300 reais, você acha que já dá para começar um negócio? Olha meus amigos, do fundo do meu coração, eu já vi pessoas começar negócio até com 100, com 50 reais, tendo a mentalidade certa. E sabe qual que é a mentalidade correta para você ter em montar o seu negócio? É justamente começar e comprar cada vez mais barato para estar vendendo com a margem de lucro expressiva. E assim que você faz a venda, você volta para comprar mais, para fazer uma multiplicação no seu estoque. Ainda que você comece com pouco recurso, você não tem noção a potência que é você multiplicar o seu estoque através da sua venda. É lógico que você começar com poucos recursos é um pouco mais difícil, é mais trabalhoso, você tem que esforçar mais, você tem que dar duro. Mas e aí? Vai preferir ficar na zona de conforto e não começar o seu negócio só porque você tem 300, 400, 500, talvez 600 reais? Para começar, sendo que afinal de contas você encontra muitas mercadorias lucrativas para você vender. Mercadorias como tênis, como roupa, bonés, lingeries, todo tipo de acessórios em geral que são altamente lucrativos, que com 300 reais, se você souber aplicar a mercadoria e vender para o público certo, você pode fazer esse investimento virar mil reais, 1.200, 1.500, 800 reais, dependendo da sua forma de trabalhar. O que vai fazer você subir de nível, mudar o jogo do seu negócio é justamente você ter a mentalidade de comprar mercadoria, vender, tornar, investir e fazer o seu negócio crescer. Gostou do conteúdo? Então deixa comigo aqui o seu like, coloca para mim nos comentários se faz sentido para você e aproveite para me seguir se você tem interesse em saber mais sobre mercadorias lucrativas, ideias de pequenos negócios para ganhar dinheiro com vendas.